Pessoal, olha tanto que a nossa torta ficou maravilhosa, ficou uma delícia e bora lá, vamos experimentar comigo Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo para a página Receita Casca Grossa Uma deliciosa torta de frango, gente, fica deliciosa e cremosa, super fácil de fazer e eu acho que todo mundo vai adorar E aqui em casa todo mundo adora, vamos lá, vou mostrar os ingredientes para vocês, para vocês verem tanto que é fácil Já deixei todos os ingredientes e recheio que iremos utilizar aqui nessa torta de frango Deixei aqui separado, nós iremos utilizar a farinha de trigo, duas colheres de pó royal, duas colheres de margarina Uma xícara ou um copo de óleo, um copo de leite, quatro ovos e também já deixei todos os meus recheios separados aqui na hora de montar Que facilita muito, gente Eu utilizo também, adoro utilizar esse requeijão cremoso aqui, ó Ele é próprio para uso culinário, gente, adoro, magnífico E eu acho que a torta fica mais cremosa com ele, em vez de usar aquele de copinho Mas fica de preferência de vocês, tá bom? Então, vamos lá, vou mostrar passo a passo para vocês Meus amores, coloquei todos os ingredientes necessários dentro do liquidificador Vou bater aqui rapidinho e já vamos começar a montar para vocês verem tanto que é fácil, tá bom? Meus amores, a primeira massa, a primeira camada de massa já está pronta E aí colocar ela aqui, primeira camada Eu gosto dela, assim, mais grossa, viu, gente? Uma massa mais grossa, mais firme, né? Na verdade Vamos colocar aqui a primeira camada Certo? Ó, primeira camada já ok Agora vamos vir com o recheio Vamos colocar o recheio Lembrando que vocês colocam o recheio a gosto de vocês Aqui em casa todos gostam da torta de frango Mas também gostam da torta de sardinha Pode colocar de sardinha, viu? Que também por cima é deliciosa Ó, que delícia, gente Já está me dando água na boca Viu? Deliciosa Ó, primeira camada de frango Se quiser de recheio já foi Que é o frango Após colocar o frango Eu já venho com milho Eu adoro milho E vocês? Vocês também gostam de milho? Aqui em casa todo mundo gosta Aí eu coloco o milho Venho com a azeitona Essa aqui eu já estou utilizando a azeitona sem caroço Que é a mais prática e rápida, né? E após colocar a azeitona Eu já venho com as camadas de tomate Ó Camada de tomate Após acabar de colocar o tomate Eu já venho com as camadas de mussarela Pra cobrir A nossa torta E Uma camada de presunto Os amores Dão um toque especial Pra finalizar A nossa Receita De torta de frango Colocamos o requeijão cremoso Fica da opção de vocês Pode colocar requeijão Ou também utilizar catupiry Esse requeijão eu gosto de utilizar Por causa que é de uso culinário Mas fica Do gosto de vocês Ele fica assim pastoso Mas quando Coloca pra assar Ele Fica cremoso Derrete Colocamos a nossa Última camada De massa Para cobrir Cobrimos a nossa Torta Comenta aí De qual cidade vocês estão falando Eu vou amar conhecer Ó Dando um toque especial Finalizando ela Certo Eu sempre gosto de dar um toque especial Por cima Gosto de colocar Oregno Que fica Vou partir um pedacinho aqui Para nós experimentar Tenho certeza que ficou maravilhosa Vamos lá Espetacular Se vocês gostaram Se vocês gostaram Da nossa receita Do nosso vídeo Compartilhe com os amigos Compartilhe com a família E dar um amei Que delícia Olha pessoal Olha pra vocês Verem como que fica O requeijão Olha Requeijão cremoso Próprio Para uso culinário Ó Deixa eu experimentar aqui Maravilhoso Maravilhoso Super indique Vocês fazer essa receita Torta de frango Se vocês gostaram Dá um amei aí Obrigada pela presença Grande beijos